Música 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 Eu vou dançar, andando de galmão Coisa melhor que tem, pra ler meu coração Eu vou dançar, andando de galmão Coisa melhor que tem, pra ler meu coração Eu vou dançar, andando de galmão Coisa melhor que tem, pra ler meu coração Eu vou dançar, andando de galmão Coisa melhor que tem, pra ler meu coração